E aí, voltamos com mais Dragon Age Origin, com o nosso mago Giga Magia. Simbora, meus amigos. Vamos continuar a história. Nós temos agora que conversar com os nossos líderes aqui. Depois que nós nos juntamos aos Grey Wardens, nós temos que dizer para eles o que nós encontramos na floresta e traçar um plano para o combate. Vamos lá. Quem estiver chegando no vídeo, dá like, comenta, se possível. O combate com os Orlesianos é uma coisa do passado, e você vai lembrar quem é o rei. Como sorte que Marek não viveu para ver seu filho pronto para enviar o Ferelden para aqueles que nos ensinaram por um século. Então, as nossas forças atualmente terão suficientes, não é? Duncan, são os seus homens prontos para a batalha? Eles são, sua majestade. E esse é o recruta que eu conheci antes no caminho. Eu entendo que os agradecimentos estão em ordem. Maluco, o Loghain e o príncipe, o rei Kaylan, estão brigando. O Loghain acha que é melhor recuar. O Kaylan acha que é melhor ficar do lado dos Grey Wardens e lutar. É uma divergência que não pode existir numa guerra, né? Mesmo que você saiba que o rei vai perder, ficar do lado dele é melhor. Não sei. Acho que seria melhor, né? Ele está me parabenizando por eu ter me tornado um Grey Warden, né? Obrigado, majestade. Cada um Grey Warden é necessário agora. Você deve ser honrado para joiná-lo em seus ranks. O fascínio com glória e legendas vai ser o seu endo, Kaylan. Nós devemos agirar a realidade. Ok. Deseja sua estratégia. O Grey Wardens e eu draw a Darkspawn into charging a nossa aliança, e aí... Você vai alertar a Tower para ligar o Beacon, signá-lo para os meus homens de charge do cover. To flank a Darkspawn, eu lembro. Essa é a Tower de Isharl nas ruínas, não é? Mas quem vai ligar esse Beacon? Eu tenho alguns meninos ali. Não é uma tarefa perigosa, mas é importante. Então, nós devemos enviar o nosso melhor. Enxergar Alistair e o novo Grey Warden para garantir que isso seja feito. Rapaz, então o plano é acender a Torre de Ishtar, que é a torre que tem aqui desse lado de Ostagar, para quando os reforços tiverem que chegar no campo de batalha, né? Vamos lá, ele vai mandar eu e o Alistair nessa missão. Eu vou fazer o meu melhor, Majestade. Você confia muito sobre esses Grey Wardens. É isso verdadeiramente? Enfim de suas teorias de conspiração, Loghane. Grey Wardens lutam o Blight, não importa onde eles são. Sua Majestade, você deveria considerar a possibilidade de aparecer o Arx-Demon. Não há nenhum signos de dragões no mundo. Não é o que vocês estão aqui, Duncan? Eu... Sim, Sua Majestade. Sua Majestade, a Tower e a Itz Beacon é necessário. Nós não confiamos em suas vidas, Majestade. Escreve-se por a Darkspawn. Certo, esse plano vai suficitar. Os Grey Wardens vão ligar o Beacon. Obrigado, Loghane. Eu não posso esperar para esse momento glorioso. Os Grey Wardens lutam perto de o King de Ferelden para afastar a tida de malha. Sim, Caelan. É um momento glorioso para todos nós. Eu não posso esperar para esse momento glorioso. Você ouviu o plano. Você e Alistair irão para a Tower de Ishaal e garantir que o Beacon seja fechado. O que? Eu não estaria na batalha. Isso é por requerimento pessoal do King, Alistair. Se o Beacon não se fechado, torne-se para o Loghane, o homem não sabe quando a gente vai fazer. Então ele precisa de dois Grey Wardens estando lá, mantendo a torta, só em caso, certo? É, mano. As divergências entre Loghane e o rei são gigantescas. Até os magos e... Até os magos eles estavam em divergência sobre o urto de um feitiço ali. Bom, aonde fica essa torre de Ishaal? A torre está no outro lado da torre do Campo do King, como nós viremos quando chegamos. Você vai precisar de atravessar a torre e ir para a porta e para a entrada da torre. Desde a cima, você vai sobrecar a vália toda. Ok. Parece fácil. Quando que a gente acende a torre? Nós vamos te signalar quando o tempo está certo. Alistair vai saber o que você vai buscar. Tá bom, eles vão mandar um sinal pra gente. E se o arco e demônio aparecer? Beleza. Dá pra gente se juntar depois da batalha? Dá pra gente se juntar na batalha? E ajudar? Quanto tempo a gente tem? Menos de uma hora, maluco? Tá bom, a gente sabe o que fazer. Caramba! Beleza. Temos que ir... Alistair. Ah, o Alistair o pôr de nível com a gente, né? Vamos pegar Strength com ele? Ou o Templário pega outra coisa? Vamos pegar Strength. Pronto. Qual skill eu deveria pegar? Threaten? Ah, isso aqui atrai os inimigos pra ele. Ele vira um tanque. Vou pegar isso aqui. Ele pode agrar os inimigos. Ele usa essa postura aqui. Tá. E ele atrai a atenção dos inimigos. Eu vou ficar usando ela. Deixa eu ver aqui na parada de táticas. Alistair. Mantenha o Threaten ativado. Ótimo. Vamos lá. É isso. Não tem ninguém no acampamento, cara. Nossa, que clima. Esse clima tá pesado, né? Do acampamento. Tipo... Esse era o acampamento dos magos aqui. Eles não tão mais castando nenhum feitiço, não. Do nada ficou um clima pesado, né? Não tem ninguém no acampamento dos magos aqui. Do nada é? O plano vai funcionar, sua majestade. Claro, sim! O plano vai funcionar! O plano vai funcionar, sua majestade. O plano vai funcionar, sua majestade. Fim! Maluco! 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 Deu uma travadinha na cinemática ali. Eu tenho que resolver essas travadinhas. Meu Deus do céu. Eita, porra! Vamos lá, mano. Olha aqui. Eita! Eita, tomei! Eu que ia ver lá embaixo? Me levanta! Alguém me levanta! Ó a treta! Ó a treta! Vamos lá, chegando na torre. É aqui! Maluco, tomaram a torre da gente. Vamos lá. Vamos lá. Esse guarda aqui, eu vou colocar ele como arqueiro. O soldado ali, vamos colocar ele como... Pera aí. Defender? Vamos colocar ele como defender. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Os Dark Spawns. Os Dark Spawns tomaram a torre que a gente tem que acender. Ó eles ali. Eu não vou fazer terremoto aqui porque vai prejudicar o... O aliado que tá no chão ali. Ah, o terremoto ele é até bom, mas... Só pra inimigo que tá longe. Eita, derrubei o aliado aqui. Ah lá, o cara caindo, mano. Eita, derrubei o aliado aqui. Morreu. Morreu. Maluco. Essa luta foi meio difícil, hein. O terremoto derrubou os aliados. Eu tenho que aprender a usar o terremoto direito, cara. Deixa eu ver o escudo que eu peguei aqui pro Alistair. Espada de uma mão. Não, é melhor que ele tá usando, né. Ah, ele tem um escudo melhor aqui, ó. Small Metal Shield. Não, o dele é melhor. Ah, o dele é mil vezes melhor. Não tem nenhuma armadura Tier 2 pra colocar. Vou deixar do jeito que tá. Agora, é melhor que ele tem um escudo melhor aqui. Pega a loot. Ah, eu tenho que colocar poção nos aliados, né. Uma coisa interessante, galera. Aqui onde fica o uso de poções, a gente tem que colocar algumas coisas aqui. É, self. Quando a vida estiver baixa. Estiver com... 25% Uai, não tem como. Não, peraí. Self. Peraí. Eu coloquei errado aqui. Aliados. Vamos limpar aqui. Vamos lá. Self. Status. N. Pronto. Quando eu tiver com N, eu vou usar a habilidade Threaten, no caso. Eu queria usar a poção quando eu tivesse com a vida baixa, mas agora já era. Depois eu mexo nisso. No momento não tem como. Tem loot pra cá? Eu teria que pegar mais paradas dessa daqui de tática de batalha, que é isso aqui, ó. Aqui. Quando eu pegar mais dessa rodinha aqui, Battle Tactics, eu vou conseguir colocar mais táticas nos meus aliados. Até lá eu vou ter que manualmente utilizar poção nos aliados quando precisar. Pra eles não caírem no chão durante a batalha e morrer. Got it. Toma, fogo. Pedrada. Derruba no chão. Ótimo. Essa habilidade de derrubar no chão, que é a pedrada que eu peguei, ela vai ser muito útil. Fogo. Derruba. Caramba, cara. Esse alfa é muito... Ele é muito tancudo, cara. Ele toma muito dano. Eu acho que... Eu vou ativar... As armas de fogo. Quando eu tiver que enfrentar esses alfas aí. Eu deixei ativado automaticamente o escudo pra eu não morrer. Mas quando eu tiver um alfa, eu vou deixar a arma de fogo. Vamos lá. Aê, simbora. Fazer uma coisa que eu tinha esquecido aqui. Colocar poção. Aqui tem. Tem sempre que colocar poção no inventário dos aliados, né? Nunca se sabe quando eles vão precisar usar poção. E tem que ficar de olho também, na hora que eles vão usar também. Eita, pera aí. Tá cheio de armadilha aqui nessa área aqui, que eu saiba. Eita bola de fogo. Ah, meu dia do céu. Eita bola de fogo. Eita bola de fogo. Caramba! A quantidade de inimigo, cara. A quantidade de inimigo aqui na entrada. Armadilha. Os caras mataram todo mundo. Quase que a gente morreu aqui na entrada. Eu vou deixar ativado as flaming weapons. É mil vezes melhor dar dano de fogo nos inimigos do que... Tem que acertar as magias. Tem que acertar as magias. I think we'll work well together. Tem que ficar sempre de olho Nessas emboscadas Porque a gente abriu ali a porta Veio o inimigo pelas costas, né Então Antes de interagir com as portas Eu vou sempre esperar o HP de todo mundo encher Pra não ser emboscado de novo e morrer Silver Black Ah lá, um presente Tem itens que são presentes, galera Que você pode dar Pros seus companions no acampamento Pra você liberar as missões Dos seus aliados Ah, foi assim que os Darkspawns Entraram na torre, foi através de buraco na terra Foi através de buracos No chão Eita Got it Apenas rompendo uma espécie, Freddy. Aaaaaah! Rapaz! O terremoto... O terremoto tem sido uma mão na roda, hein? Eu jogo o terremoto na linha de trás dos arqueiros. Na backline dos inimigos, os arqueiros começam a cair no chão. E não começam a atirar e não conseguem atirar. Vamos lá. Hum... Você... Olha o Alistair reclamando. Não tem por que reclamar, a gente vai lutar se precisar. Bom ponto. Eu preciso ficar focizado. Atenção primeiro e perguntar as perguntas depois. Caramba, mano. Parece que os Darkspawns invadiram esse lugar há muito tempo, né? Olha tudo que eles já fizeram aqui, cara. Parece que eles já invadiram esse lugar faz um bom tempo, né? Não parece que eles estão aqui desde que a batalha começou. Caramba! Um lança-chamas na cara... Já tá matando os inimigos tudo. O que que tem pra cá? Tem baú, mas não posso pegar. Agora é melhor do que mais tarde. Vamos matar o meteoro... Vamos mandar o meteoro lá... Meteoro não, né? O... Esqueci o nome, caralho. Terremoto. Terremoto. A CIDADE NO BRASIL Putz, eu poderia ter usado a balista, mano, olha isso Eu poderia ter usado a balista aqui Eu dei mole aqui, doido Eu vou sair Beleza, morreu todo mundo Eu poderia ter usado a balista Eu não me liguei Depois que a batalha começou Que eu percebi que dava pra clicar aqui na balista E atirar neles Mas a gente lutou bem Cara, o terremoto funciona muito bem Eu não tava afim de pegar o terremoto Mas ele funciona muito bem Os arqueiros ficam caindo no chão Eles não conseguem atirar na gente Enquanto isso a gente mata os milices Eles não conseguem atirar na gente Aplausos Eu sou você. GG. Uma pequena emboscada de... De Handlocks. Gamelocks? É Gamelocks ou Handlocks? Acho que é Gamelocks. Acho que é Gamelocks ou Handlocks. Que são os grandões, né? Opa! De novo lá. De novo lá. Tchau, gente! Cut them down! Down you go! Daqui a pouco eu vou ficar sem poções Eu vou precisar dar um jeito Pera, tem uma alavanca que solta os cachorros? A alavanca que solta os cachorros Aê, mano Pô, esse escudo é bom, hein Dá mais dano Dá mais dano em dark spawns Deixa eu ver Pena que ele é tier 1, não vou usar não O cachorro tá aqui Ele tava preso ali na jaula A gente soltou Eles deram uma surra nos dark spawns, mano Tem que ficar ligado nessas mecânicas, galera E aí O que é isso? 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 O que é isso?